Boa tarde a todos, estamos aqui na rua 46, entre a rua 32 e a avenida 2, e olha o que encontramos aqui. O ônibus da aviação Nossa Senhora do Amparo, caído aqui dentro da vala. Eles estão cortando o caminho por aqui por causa da obra que está tendo lá na avenida 2, na rua 1 com a avenida 2. Então eles estão cortando o caminho por aqui, só que olha como aqui está cheio de buraco, tem vala, não dá para passar dois ônibus. Fica meio difícil. E agora a população fica mais um tempo esperando o ônibus. Já é precário aqui os ônibus, né? Então é isso. Aqui Vera Lúcia, da TV Itacoaçu, imagem de Beto Vítio.